E aí, vaqueirama do canal, mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui num lugar diferente. Eu tô aqui com o Ítalo. Hoje a maratona vai ser grande, né fi? Hoje a gente vai lá em Fernão Dias, né? Buscar a reguinha, vai deixar a alugada aqui? É, eu vou ficar aqui pra vender. Ah, pra vender? Você vai ver o mandamento desse aqui, é marcha de centro. A elegância que é. Chama bonoa de prato. A irmã desse cavalo foi vendida por 150 mil, só a metade dela. Você vê essa metade? Desgrama. O cavalo manga larga tem a boca mais sensível. Ah é? Você vê que nas provas de marchas... Eles nem seguram direito na rede, né? Nas provas de marchas existem rédeas soltas. Ô, ele tem a cabeça bonitinha, viu? Aí, ó. Nossa. É, vaqueirama. Tô começando a tomar gosto de manga larga, viu? Quem sabe um dia a gente compra. Já toma, ó. Olha. Você besta, menino. Olha. Tá começando a parar. Você pode, ó, pode passar debaixo. Pode, pode, pode sentar aqui, ó. O pé dele. Ó. Moço de Deus. Pode descer aqui pela anca. Pode montar uma aqui na anca. E aí? Calorenta esquentado, né? Na hora que monta. Não, de chicote. Aham. Pode botar espora nele, né? Quase tudo. Moço de Deus. É, aí vai. E o dono nem anda, eu deixei. Não anda. Você besta, hein? Esse cavalo, ó. Eu, com dois meses que eu tava montando esse cavalo, ele deu de montar nele. O cavalo é elegante demais, mano. Ele deu de montar nele. Ele tem a rédea tão leve. Eu tava montando ele com as rédeas abertas. Tava com a rédea tão leve. Aí ele... Eu parei ali assim. Ele pegou e falou assim, eu vou montar nele aí. Ele pegou e fez isso aqui, ó. Fez isso aqui e foi montar puxando aqui. Ah, ele foi recuo. Aí ele pegou e foi recuo, aí recuo e não aguentou sustentar o peso dele no posterior não. Empinou. E caiu pra trás e virou em riba da selva. É. Ainda bem que não machucou, né? Uhum. Depois não... Igual, esse cavalo aí dá show em muitos cavalo que tem aqui na... Na região famosa que vende muita cobertura aí, não tem? Esse cavalo, eu vou falar com vocês. Preparar esse cavalo direitinho mesmo. Fez aí, moço. Montado. Esse cavalo montadinho dá pra ir atento de coisa com ele. É, vacarama. Bichinho sabe, entende? Você tá doido? Pensando em gostar de manga larga. Não, desse daí de 30 mil. Prefiro comprar um quadro de milha. Tô morrendo pra ver se eu acho um animal de quadro de milha pra mim começar a correr no máximo 10 mil reais. Sei que não vai achar um bom aí, mas o máximo que eu dou num cavalo é 10 mil. E ainda mil de entrada e dividindo de 200 por mês. É difícil. Você tá doido. Tal do pobre. Mas a gente vai crescer. É... Já já a gente volta, vacarama. Já vai curtindo o vídeo aí. Um vídeo diferente. A gente só... Mais conversão. Mas só que... O que a gente vai fazer é buscar uma égua lá num povoado longe daqui, menino. Daqui um... Igual o menino falou, é uns 20 quilômetros. Mas... Ida e volta, né? 40 quilômetros. Mas ia montado, mas só que eu não vim preparado. Tipo assim, não trouxe... Só trouxe duas baterias. Porque ontem já foi dia de gravação. Gravei e nem esqueci de colocar pra carregar. E eu só tenho quatro. Já vai curtindo o vídeo aí, vacarama. Se inscreva no canal. É... Eu sei que muita gente gosta de manga larga. Agora a gente vai tentar trazer os conteúdos de manga larga pra abranger todo mundo. Aqui na região tem um pouco crioulo. Ontem que eu andei no... Na reguinha meio sangue crioulo. Mas... Se tivesse, a gente ia também no crioulo. Que cavalo é uma paixão, né? Mas tem muita gente que é apaixonada, viciada... Nenhuma raça específica. Mas... A bateria aqui é dessa e já tá acabando. Eu vou ficar só com uma. O boné conversou demais. Esse vídeo vai cagando, minha. Mas tá bom. Assim que a gente gosta. Comenta aí o que você está achando. Hein? Vai lá no nosso site. Tem boné do hacker atualizado. Esse daqui tá sujo. Mas vai um novinho pra ser limpinho. Esse aqui é uma grama. E a gente volta. Tchau! Igual aquele negócio. Precificar com a orelhinha pra frente assim. Sem... Aí é com o tempo, é? Não. É igual vocês cavalo aqui. Elanda, sabe? É que ele fica muito agitado, querendo. Fica prestar atenção em tudo. É porque lá já tá acostumado. No ambiente, né? Deve. Aí só fica com a orelhinha pra frente, né? Aqui é lá mesmo. Na hora que você monta nele, faz a orelhinha pra frente. Fica direto, né? É, vaqueirama, agora vai desarrear o bicho. A gente vai lá buscar a orelhinha. E... Vai comentando aí, vaqueirama, o que vocês acham. E agora a gente vai filmar bastante ali. Ítalo mexendo com a tropa. Que o bicho, entendido. Você viu, né? Só pelo papo dele já dá pra ver que o bicho sabe o que tá fazendo. O Hilo fica nesse piquete aqui, isso é ele? Tem ele e outros animais. Tem... Acho que tem uns 10 cavalos aí mais dele. Chama ninja. Ninja. Cavalo, tem hora que você pega um cavalo duro demais? Eu vou te explicar pra vocês. Você pega um cavalo duro, você olha isso aqui, ó. A serneira. Você sabe se o cavalo é como é pela serneira. Se a serneira dele mexer muito, você sabe que o cavalo já vai ser mais duro. Aí quando ela tá mais quieta, aí você sabe que ele é um carrocão. No Elandar? No Elandar. Isso aqui fica mexendo. Ou ela faz assim, ó. Fica mexendo aqui em cima. Então ela fica paradinha. Nunca percebeu isso nisso. Nunca percebeu isso. Faz atenção pra você ver. No Elandar você vê... Você vê a serneira mexendo. Aí, vaqueirama, chegamos aqui em Fernão Dias agora pra tá pegando a égua. E essa égua tá à venda, né? À venda. Como é que tá o Instagram seu? Pra quem quiser comprar, pra toda a região, entrar em contato com você aqui. Colocar o WhatsApp, o nome do telefone é ouço. Pô. Tá lá no... Meio difícil. Italo Carvalho. Italo Carvalho. Eu vou procurar lá. Eu acho que eu nem... Não tô seguindo você, não. Menina, esse trem é brejado. Ó, tá na água. Ó, ó, ó. Menina, aqui tá um corre. Ó, Pantanal. Mas é no Pantanal aqui. Tá adoro, hein? Vamos olhar o pão de água. Vem, toma, toma. Tom, toma, 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 toma. Tá vendo? Cadê? Lá aqui. Aí, toma, toma. Tá aqui. É, Vacarão. Vamos ver se pegar a éguinha aqui e aí a gente volta. Ah, menino. Ih, arrumada, viu? Qual é a idade dela? Ela tá com... 4 pra 5 anos. Pô, se a anga dela... Compartida. Compartida. Você não acabou, não tem? Uhum. Não, Dio. Saiu vontade de que ao lado? Tanto faz. Deixa eu ver. Ó o boné aí aqui. Tem a visão do hacker. Segura aqui essa ponta. Menino, você tá doido. É diferente, viu? É a rede, não é? Você tá doido, mano. Mas macia com a moto minha. Você é besta, menino. Ah, menino. Com a cadeira daqui, eu vou ficar raprosa. Uhum. Você não dá muito... Rapa, não. Porque eu não tô muito acostumado a andar. Em pelo, não. Oi, dona, sem braço. Ah, trem. Uhum. Tchau, né? Uhum. Uhum. Tchau. Uhum. Tchau, trem. Tchau, trem. Um desse trem aí. Acho que é mesmo, né? É, andai. Cismo. É bacana mesmo, eu peguei a motinha. Vai estar aí de moto aqui. Pegando essa égua. Passando os lugares que eu nunca passei na vida. Só de lá, ó, meio-dia. Aí, chegar lá, tarde. Só pra levar a moto aí, eu vou puxar nela. Passando, meu. Vamos vagazinho aí, Tê. Ó, aqui. Aí, vacana, montei na eguinha. Menino pra ir passar ali. Pensa na eguinha boa, menino. Cê tá doido, ó. Mais nada. Estabilidade, 100%. Ó, aí, ó. Tá meio espantando com os trem aqui ainda. E vamos que vamos. Quem assistiu o vídeo passado, viu que eu passei foi por aqui, ó. Pra levar a eguinha. Mas é no mesmo lugar, quase. Ai, Maria. Já pegamos chuva, já pegamos sol, já pegamos poeira, já pegamos lama. Pegamos tudo. Bora que bora, vacana. Tchau. Aí, vacana, estamos chegando. Graças a Deus. Só daqui 7 horas da manhã. Nem sei quantas horas que é agora. Menino de Deus. Não é bom demais. Chegamos. É, vacana. Mas chegou aqui, já soltou a égua. Já soltou a égua junto com as outras ali pra já madrinhar. E já vou finalizar o vídeo por aqui. É um vídeo bem produtivo, mais uma vez. Graças a Deus. É, quero agradecer Ítalo por chamar a gente, né, pra fazer essa filmagem. Mas já acabou não, né? Vai ter mais ainda, né? Tem mais. Depois eu quero vir aqui pra filmar a tropa. Que eu não quis filmar hoje. Deixa o povo aguardar que a gente vai estar filmando. Uma anatropa aí. Então é isso, vacana. Segue. Ítalo lá. Vou estar deixando aí o Instagram dele. Segue ele lá. E lá ele vai estar falando direitinho sobre a égua, né? Vai que alguém que interessa sobre aquela égua que a gente veio. Ela está à venda. Vai lá no Instagram dele e segue ele. Então é isso, vacana. Curta o vídeo aí. Compartilha. E se inscreva no canal. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.